Olá pessoal, estou aqui hoje de novo para mostrar para vocês a evolução do serviço do galinheiro do galinheiro que eu estou fazendo para o doutor aí já está com dois dias e meio de serviço vai ser o alambrado de tela aqui, uma meia parede de tela vai ter o teadinho, a edícula do muro aí, meia parede de tela e cada um vai ter um portãozinho individual, vai ter um portão individual de cada um vai ser o nosso serviço aí hoje é domingão, agora é meio dia, para para almoçar acho que foi o serviço que eu fiz aí em dois dias e meio hoje fechando hoje no domingão, meio dia aqui ainda vai subir mais duas fiadas igual está lá, na frente aqui o serviço estiver pegado nele faz, é só estar pegado e arrochar e fazer, o cara faz serviço demais a pessoa faz muito serviço, só depende dela quiser depende dela querer esforçar, você consegue produzir muito muito serviço olha a galinhada do homem aí, espataiada, ganso não gosta desses bichinhos dele só que esses dois dias tem um pessoal que está vindo roubar aí roubaram as duas galinhas dele aí o pessoal está vindo aí pela mata aí está levando as galinhas do homem só que o negro vai tomar chumbo aí, tentando roubar as galinhas dele aí os gansos, os patos só de boa aí dentro do lago, é cheio de peixe aí dentro desse lago aí tem uns peixes aí, mas os bichos comem muito também né os gansos, as galinhas, galinha não, mas os gansos e os patos olha o pato como é que fica lá de cabeça para baixo aquilo ali se ele acha um peixinho já era olha o gansão olha os marrequinhos e ali a água fica indo direto ali da mina ali ó olha os marrequinhos olha os marrequinhos olha isso aí pessoal, vou adiantar ali que agora eu vou almoçar abração para todo mundo aí, fica com Deus